Venha conhecer esta moradia, localizada na pitoresca freguesia da Ribeirinha, nas lajes do Pico, com uma vista fantástica para a ilha de São Jorge. Estamos perante uma propriedade com casa principal, garagem equipada com casa de banho e cozinha e ainda espaço de quintal. A casa tem 4 quartos, 2 casas de banho, cozinha e 2 salas para além de outros espaços comuns e de arrumação. A ampla garagem com entrada independente conta com casa de banho e cozinha e pode ser facilmente convertida no rentável T1. A moradia está em bom estado de conservação e permite ser adaptada para habitação permanente ou mesmo alojamento local, muito procurado nesta zona da ilha do Pico. Sublinhamos a existência de um quintal, que pode ser uma pequena quinta, zona de cultivo ou mesmo ser utilizado para aumentar o espaço de lazer desta moradia. O pátio da casa tem vista para a ilha de São Jorge e para as zonas verdes, que rodeiam o imóvel. Esta moradia conta com uma varanda que percorre parte do edifício, sendo também uma excelente zona de lazer. A freguesia da Ribeirinha é a mais jovem freguesia das lajes do Pico, embora o lugar seja referenciado desde o século XVI em saudades da terra de Gaspar Furtuoso. Esta zona da ilha do Pico é considerada de grande importância para a agropecuária. A Ribeirinha é caracterizada por casas de habitação e adegas típicas. A igreja de Santo Antão, a fábrica do Pou e a carpintaria do lar da igreja são edifícios emblemáticos da freguesia. Venha conhecer esta moradia isolada na Ribeirinha, ilha do Pico, com vista para São Jorge. A Ribeirinha é a mais jovem.